Provavelmente você já pegou uma distribuição Linux que travava mais que funcionava. Isso se dá conta basicamente por umas coisas necessárias que os projetos potam no ambiente de trabalho que você escolheu. Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas e vamos falar mais sobre o assunto também. De ótimo, eu quero dizer que nem sempre é culpa do seu computador e que você tem do Capiroto, que é bem fraco. Projetos às vezes f***am você também. Não sei como botar o bip, né? Uma coisa que é mais recente da minha vida, num teste que eu fiz uma distribuição, eu testei uma distribuição chamada Mandiar e instalei nesse SSD da Kingston. Eu fiz um teste aqui com o ambiente gráfico que eu estou acostumado, com o ambiente XFCE ou XFCE, tem muita gente que chama. XFCE é um meio termo, ele é para ser uma interface gráfica muito personalizável, a gente pode fazer muita coisa com ele. E ele também, na forma mais pura, ele roda em qualquer máquina basicamente, porque ele sobe ali com 200 MB, mais ou menos, 180 MB. Na forma pura ele é bem levezinho. Então eu sempre sou habituado a usar essa interface gráfica. E a minha máquina que eu tenho aqui não é uma máquina ruim, né? A gente instalou ali nesse SSD 240 GB, só tinha ali um Mandiaro. Eu tenho um processador aqui, um AMD FX 6100 6-Core e tenho 8 GB de RAM. Então não é uma máquina tão ruim. Eu nunca vi um XFCE tão pesado na minha vida, nem o projeto que eu testei. Sobe muito, serviço desnecessário, tema em si já é pesado, entre outras coisas. Então travou. Fui botar o OBS aqui para gravar um tutorial. Tem que ter aqui no canal, vocês vão ver que uma parte do vídeo começa a travar, travar, travar e não funciona mais. E aí eu fui dar uma olhada nisso. Mas não pode, né? Eu reiniciei a máquina, deixei subir tudo padrãozinho para ver o que estava consumindo. Ele estava consumindo perto de 1 GB de RAM. Um XFCE, ou um XFCE, consumindo 1 GB de RAM. Isso é ridículo, né? Não estou falando que o projeto Mandiaro é ruim, nem nada do tipo, tá? É um excelente projeto e é por isso que eu testei. Só que o XFCE deles é muito pesado. Não pode isso. O XFCE tem que ser uma coisa mais leve. Consumindo ali perto de 300, 400 MB no máximo. Está de bom tamanho, né? Mas, pô, 1 GB já parte para os KDE da vida. O Gnome consome mais. Mas o KDE da vida, que é bem mais completo, ele consome basicamente isso na sua forma nativa. Um pouquinho a mais até. Só que, pô, o KDE já é para máquinas que tem um pouco mais de processamento. Tem mais recursos. Máquinas um pouquinho mais potentes. O XFCE não, né? Eles botam isso, botam o XFCE tão pesado assim, para quê? Para inferior lá, né? Para deixar aí com bastante purpurina e aí não roda. Não roda bem como é para ser. Então, eu fui mais a fundo, né? Para fazer uma análise melhor aí. Hoje eu vou te dar algumas dicas para você que tem uma máquina um pouco mais ruim, né? Como eu. E quer usar aí um ambientezinho gráfico, um XFCE de boa, né? Sem travar muito. Então, uma das primeiras coisas que você deve dar uma olhada até na sua distribuição, se está um pouco mais lenta, os serviços que estão sendo inicializados. No mandiário, primeira mão, quando a gente sobe o sistema, a gente consegue ver que tem muitos serviços necessários, né? A gente vai olhar ali na bandeja do XFCE, tem coisas como atualizador de sistema gráfico, parte da notificação de sistema, né? Porque ele exibe algumas mensagens. Entre outras coisinhas ali. Então, quanto menos serviços você ter desnecessários, como, por exemplo, o gerenciador de atualização, vai abaixar um pouco o consumo da máquina aí, tá? Eu sei que, pô, tem gente que vai falar, pô, mas eu quero usar, né? Dá para usar, só que aí você vai ter que botar em peso aí, tá? Pode ter sim todos esses esquemas aí iniciando a sua máquina, só que ele vai cada vez ficar mais pesado. Então, os serviços necessários, é interessante você sempre desabilitar, porque cada serviço que é inicializado aí no boot da sua máquina, tá? Ele vai ficar executando em segundo plano. No caso ali, o atualizador de sistema do mandiário, ele vai ficar sempre olhando a atualização, não sei o esquema de tempo lá. Mas, por exemplo, a cada dois minutos, cinco minutos, fica olhando, tá? Ele vai ficar a cada cinco minutos executando esse software para ver se tem um atualizador. E isso vai consumindo o processamento da sua máquina, tá? E é uma ferramenta feita em GTK. GTK por si só, ele não é tão pesado, mas unindo um monte de ferramentas utilizadas em GTK, se torna um pouco mais pesado. E não é só da parte visual que eu estou falando, eu estou falando também de outros serviços, como o SSH, por exemplo. Você utiliza o SSH? Não. Então, não tem o porquê ele está habilitado o serviço, né? O DIMON do SSH aí na sua máquina. Você utiliza aí, por exemplo, um servidor Apache? Não. Não tem porquê você ter o serviço, o Apache, o Engine X, aí na sua máquina sendo executado. Você está gastando recursos da sua máquina. Só vai acordar quando for chamado o serviço, tá? Mas alguma coisa de recurso ali consome. Então, tente dar uma olhada aí na sua máquina para ver o que tem aí de serviço necessário para desabilitar, para deixar o ambiente aí que você está utilizando um pouco mais leve. Para os que são os CLizeiros aí da vida, que gostam de lidar muito com o terminal na parte do CLI, né? Lidar com a linha de comando. Um terminal muito enfeitado também ele consome um pouco de recurso. Então, tem que tomar cuidado. Você gosta de firular demais, botar polpulina para todo lado, isso consome um pouco de recurso. O interessante é a gente usar o meio termo, né? Deixar algo ou algo bastante padrão ali e pronto, né? Está mais que ótimo. Eu já vi bastante gente aí que deixa ficando coisa piscando no terminal, uma coisa muito louca. Isso vai consumir. Nem quer um pouquinho a mais de recurso, mas consome, sim, recurso a mais da sua máquina. Efeitos gráficos. Sabe aqueles efeitos de sombra, por exemplo, que o XFC tem? E outros ambientes também, né? Tem o efeito de gelatina lá do KD, do KD4. Nem sei se o KD5 tem, mas o KD4 tem. Entre outros efeitos. Esses efeitos de sombra, transparência, tudo isso consome recurso da sua máquina. Então tire esses recursos aí em firulados, tá? Transparência, sombra, efeito de gelatina, tudo. Tire para deixar o negócio mais leve possível. Exemplo. Você abriu aí o seu gerenciador de arquivos. Quando executar esse gerenciador de arquivos, ele vai vir com a sombra, ou qualquer outilha nela, tá? Só um exemplo. E o processamento da máquina vai fazer isso aqui, ó. Vai dar um picozinho em volta, tá? Que ele vai executar. Se você mover a janela, o processamento vai subir. Então tire esses efeitos, né? Tire que vai pesar mais sim. E não preciso nem falar do Konk, por exemplo. Aquele cara que deixa aí uma janelinha bonitinha, mostrando informações da máquina, né? Isso aí também é um serviço que, se você tem uma máquina ruim, tentar não usar, né? Porque ele vai consumir mais recursos, sim. E cara, não adianta, velho. Você pode usar qualquer ambiente gráfico, que seja leve, por exemplo, o XFCE, o falecido ILXDE, ou o atual LXQT, Alignment, o i3, né? Que é o Windows Manager, o i3 Gaps, enfim. Você pode usar... Ou o Red Poison. Você pode usar qualquer desses ambientes que sejam mais leves. O ambiente mais leve que eu já vi até agora que eu uso é o i3, o i3 WM. E ele sobe com 50 MB de RAM quando vem padrãozinho, tá? Sem muita coisa. Mas conforme você vai adicionando recursos, deixando com mais bonitinho, vai subindo ali consumo, tá? Na hora que o meu i3 sobe, ele já está consumindo cerca de 190 MB de RAM, porque ele tem algumas coisas aqui que eu deixo, tá? Rodando em background. Então, de 50 MB, ele subiu para 180, 190 MB, tá? Então, não adianta. Você pode pegar qualquer ambiente gráfico aí que seja leve, ah, é para ser executado em máquinas mais modestas. Ok. Só que se você começar a infirular, o negócio vai subir o processamento e vai ficar pesado. E é o caso lá do Mandiara. Tem o XFCE, muito bonito por sinal, mas que é muito pesado. Se você tem um SSD, eu deixo uma outra dica para você. Se você está usando ali cerca de... 70% do SSD, um exemplo, tá? Ou seja, o teu SSD está quase lotado, ele vai ficar muito, mas muito lento, mais com HD mecânico, por exemplo. Então, se a gente tem um SSDzinho aqui, tá? SSD, HDzinho mecânico. Você tem esses dois tipos de disco aqui. Se este cara, ele ficar, sei lá, quase no limite, aqui ele tem 240 GB, se ele ficar com 200 GB ali de espaço usado, utilizado, ele vai ficar mais lento com HD mecânico, tá? Porque o SSD, ele trabalha de uma forma diferente de um HD mecânico, fechou? Eu indico você a olhar o vídeo lá, a palestra lá do Heriberto Mota, que ele fala, lá na MiniDebConf, ele fala sobre o SSD, tá? O perigo que há no SSD, ele fala sobre esse esquema de recursos. Então, cada vez que o seu SSD ficar mais lotado, mais lento ele vai ficar. E quando chegar a ficar, tipo, atingir, sei lá, 70%, 80% do limite dele, ele vai ficar mais travado com o HD mecânico. Vai ficar horrível. Então, tome cuidado com isso também, não encha muito se você usa um SSD, tá? O cache, por exemplo, que a gente tem que usa os navegadores, outros softwares, utiliza um diretório do cache, ele está presente aí no seu home do usuário, né? Barra home, barra o seu usuário, o meu aqui, slackjef, barra ponto, cache, que é um diretório oculto. Ali dentro vai ter um monte de softwares que tem o cache armazenado. E se a gente dar uma olhada por cima, a gente vai ver que o tamanho que está o cache, dependendo do tempo que você, se você nunca limpou, vai estar gigante, vai estar enorme. Então, é sempre interessante você retirar esse cache, apagar. É um RM lá, forçando e apagar tudo. Se você não se preocupa nessa parte de cache, mas eu recomendo se você usa o SSD. Se você usa o HD mecânico, quando ele fica um pouco sobrecarregado, também quase no limite de espaço dele, como tudo na vida, né? Tudo que a gente usa demais, é a probabilidade de ficar mais lento, a sobrecarga, o peso que está nas costas, pode sim acabar deixando o HD mais lento também. Não esqueça meus cursos, slackjef.com.br está em promoção, dê uma olhada lá. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixa um like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Um abração e até o próximo vídeo. Fui!